Esse é o fim pra mim, te ver o meu melhor Foi justo acontecer, viver e aprender Vejo espíritos ao redor, como eu tento entender O que me faz ser o terror, pra quem a minha parecer Eu queria evitar, que o vermelho vivo se espalhasse em seu olhar Mas hoje é só o que posso enxergar Eu queria evitar, que o vermelho vivo